Moradores de ao menos três bairros estão há vários dias sem água em Belo Horizonte. De acordo com eles, não há uma explicação da Copasa para a falta do abastecimento. A repórter Clarissa Guimarães esteve nos locais. O acesso à água potável é um direito humano essencial, fundamental e universal, indispensável à vida com dignidade e reconhecido pela ONU como condição para o gozo pleno da vida e dos demais direitos humanos. Bom, apesar de ser um direito, não vem sendo cumprido como deveria, pelo menos para milhares de moradores em Belo Horizonte, que nos últimos dias, para piorar, têm enfrentado uma onda de calor com temperaturas médias de 32 graus. A Itatiaia recebeu várias denúncias e percorreu três bairros da capital, começando pelo Morro do Papagaio, seguido do Taquariu e do Jardim Alvorada. Em todos, a mesma revolta e indignação. Moradores há mais de cinco dias sem uma gota de água nas torneiras. O resultado são pessoas sem condições de fazer comida, tomar banho e lavar roupas. Nossa primeira parada é no Morro do Papagaio, região centro-sul da capital. Por lá, a vice-presidente da Associação de Moradores, Elaine Pinheiro, conta o drama dos últimos dias. Para a gente que é morador, o caos é maior, porque você precisa levar o menino para a escola, você precisa dar água para arrumar casa, para fazer comida, para várias coisas, para tomar um banho e não estar conseguindo. Quando a água volta, ela volta à noite, volta em torno das nove horas da noite. A gente precisa de uma solução urgente, uma resposta da Copasa para isso. Nossa próxima parada é no bairro Taquari, região leste de Belo Horizonte. Lá, escolas, igrejas e alguns comércios estão fechados por causa da falta de água. A maior ironia é que a poucos metros das casas que estão com as torneiras secas, há caixas de água da Copasa. Mas, de acordo com os moradores, elas não abastecem aquela região e as mais de 1.200 pessoas que vivem ali estão sem água há pelo menos oito dias. O morador do bairro, Guilherme Alves, disse que já ligou na Copasa várias vezes, mas até a tarde desta quinta-feira, nada havia sido resolvido. Acontece que desde sexta-feira passada, nós estamos sem água, a gente procura a Copasa para tentar entender o que está acontecendo, a Copasa informa que está em manutenção, só que a gente tem conversado com o pessoal aqui do bairro, não está em manutenção, não tem nada em manutenção, e está sem água. A nossa última parada foi no bairro Jardim Alvorada, região noroeste de Belo Horizonte. Centenas de moradores relatam que estão sem água desde domingo, ou seja, há cinco dias. Eles alegam que, quando ligam na Copasa, a empresa relata que não há nenhum registro de desabastecimento no local. Eu, particularmente assim, eu acho que esse caso da Copasa já chega a ser um caso de polícia, entendeu? Porque você deixar um ser humano sem água, você está deixando um ser humano sem vida. Que houvesse o interesse da Copasa responder por qual motivo de ficar sem água. Sobre os problemas com o desabastecimento e as denúncias dos moradores, a Copasa conversou com a repórter Ana Luíza Bon Giovanni, que traz os detalhes. Ana, é com você. Clarissa, eu conversei com o superintendente da Unidade de Negócios Metropolitana da Copasa, Ronaldo Serpa, que alega que a companhia acompanha o cenário de falta d'água e vem realizando ações emergenciais nas áreas afetadas. A gente vai fazendo esse monitoramento a partir das reclamações de falta d'água, das nossas equipes na rua. Nós vamos identificando essas situações e vamos atuando para resolver. Vou dar um exemplo, por exemplo, do conjunto Aquaril, que não é que eles estão há cinco dias sem água, mas durante esses cinco dias eles estão tendo intermitência no abastecimento, ou seja, o abastecimento tem hora que ele chega, tem hora que ele não chega. No conjunto Aquaril mesmo, hoje a gente está fazendo um reforço de caminhão-pipa no reservatório, que abastece essa calota, é uma regiãozinha mais alta, na região do Castanheiras. Então a gente está fazendo um abastecimento do reservatório por meio de caminhão-pipa para a gente poder regularizar o abastecimento lá hoje. Segundo o Ronaldo, todos os problemas que estão sendo registrados em relação ao abastecimento na Grande BH são relacionados ao calor e consequência do aumento brusco do consumo de água. Como os locais mais próximos dos reservatórios estão usando mais água, o sistema não tem dado conta de fornecer para os que ficam mais distantes ou em partes mais altas. Com o consumo muito elevado, a gente está trabalhando, nós temos água nos nossos mananciais, nós estamos trabalhando com a capacidade máxima do nosso sistema, só que o consumo está sendo tão elevado, mas tão elevado, que a água não está chegando nessas regiões mais distantes. Então essa água, esse consumo vai variando. Então a hora que o consumo diminui um pouquinho, essa água consegue chegar mais longe, consegue abastecer alguns locais. E além disso, a Copasa tem feito diversas manobras operacionais. A gente vai acompanhando as reclamações dos clientes, por isso que a gente fala assim, que é muito importante que o cliente registre a reclamação, que ele procure os nossos canais digitais, seja o 115, seja o WhatsApp, seja o nosso site, para informar a falta d'água, nós vamos monitorando e a gente vai fazendo manobras para a gente conseguir tentar equilibrar isso de forma mais rápida. E a gente pede também muito para a população para que ela tenha um consumo consciente. Então como essa água chega primeiro, tanto nessas partes mais próximas dos nossos sistemas produtores, como também nas regiões mais baixas, que quem está com água não desperdice a água. Então evite de lavar calçadas, evite de lavar carro, tomar banhos longos, demorar mais tempo para lavar vasilha. Sei que nesse calor dá essa vontade de mexer com água, mas que ela ajude reduzindo esse consumo, evitando desperdício, para que essa água possa, nesse momento de calor tão elevado, chegar nos pontos mais distantes do nosso sistema. De acordo com a Copasa, manobras operacionais estão sendo feitas para tentar contornar as dificuldades, além do uso de caminhões pipa como um último recurso, principalmente em locais considerados prioritários, como hospitais, asilos, escolas e presídios. E aí E aí E aí E aí E aí